Tive um sonho de liberdade Sem paredes ao redor pra me preocupar Em plenos pulmões cantarolava Sobre o tempo Perdido em vão Numa roda na praia Eu estava acompanhado Por reis e amigos E no campo Umas crianças Desajustadas corriam De seus traumas Sobre seus pais ainda não Entendiam Eles amam Mas não desapegam Esse mar de vida não A direção Além da sua É essa lição E acordado Não é fácil Compor uma canção Pra conectar Vem e me conte O seu dia O que te inspira E o que te dá medo É assim que eu ganho A minha vida Escrevendo Um pouco de tudo De todo sonho A realidade Da alma ao todo Do todo ao nada É assim que eu ganho A minha vida É assim que eu ganho A minha vida É assim que eu ganho A minha vida